bom dia bom dia bom dia com alegria alô minha mãe alô galera do youtube quem tá falando aqui é o claudio donizete eu estou aqui agora num dia de sexta-feira hoje é dia 30 do 6 de 2017 é entrando aí já em julho né então eu estou aqui numa poda de uva e vou mostrar aí pra minha mãe aí para vocês no pará vocês no brasil inteiro pelo youtube como é que se poda uva né minha mãe a senhora assiste aí minha mãe quem tá aí minha mãe tá em belém do pará moça aí que trabalha na casa dela aí também então veja bem aqui tem esse galho aqui esse galho aqui aqui eu pudei aqui ó veja bem que aqui eu cortei aqui porque se eu corto aqui mais pra cá eu mato ele que aqui dentro é oco aqui dentro é um espaço vazio igual é se fosse um osso da 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 perna da gente tem aquele negócio no meio né aquele tutano do meio aqui também tem se eu corto aqui eu mato toda essa parte né perigoso até matar o pé então a gente corta aqui bem aqui vou mostrar aqui ó é aqui tem essa galha essa aqui é a galha mãe o tamanho da galha mãe e essa daqui tá mais fininha mais fininha essa aqui é bem fininha né então e eu aqui venho aqui nela aqui aí eu vou dar uma medida aqui aí eu vejo corta aqui ó eu vou corta aqui ó corta aqui aqui vai nascer vai nascer aqui uma galha aqui vai nascer uma galha aqui e vai nascer outra galha aqui aqui onde eu cortei vai nascer outra galha aqui e outra do outro lado aqui então é essas galhas que vem ela já vem umas galhas cheias já de de uva já com caixas de uva né e assim sucessivamente sucessivamente agora esse aqui é eu já tenho que cortar ele aqui no pé porque ele é fininho senão ele vai tirar é o que é da uva ficar forte no pé a fertilidade da uva né então é esses esses fininhos iguais igual esse aqui ó isso aqui eu já tenho que cortar ele aqui ó cortar aqui ó ó outro fininho ó ó esse não não vem nada em volta dele agora eles com um pouquinho meio grossinho aí eu vou em mídia vou dar uma medida aqui aqui depois que eu eu me sei ó é um dia ó tá bom então aqui tem 800 pé de uva na é algum tempo atrás eu colhi 7 caminhonetas de uva e aí eu passei com um velhinho aí ele falou com o meu irmão que sabia cuidar e aí ele foi por duas vezes né deu deu aproximadamente 5 kg de uva é foi uns 5 kg que deu mas eu 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 pudei deu 7 caminhonetas de uva mas tudo é na na benção de deus na unção você entra de baixo você faz uma oração a cada a cada um pé que você vai fazendo você vai orando vai falando com deus para ele ele dá essa fertilidade para você durante essa 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 poda aí que começa agora em julho começa esse tratamento agora vai terminar em dezembro sempre colocando aqui no pé da uva aqui aqui nas laterais a gente cava um buraco coloca um produto que chama 10 10 é depois quando vim as folhas aí vai vir mais um produto que você fica jogando que as folhas já vai vir junto com os cachos aí a gente fez a gente fica jogando um produto que é de de zinco de ferro para não deixar pecar os cachos e assim vai fazendo esse tratamento todos os dias jogando esse produto até chegar a dezembro quando vocês vêem uma caixa de você tão caro um quilo de uva aí vocês agora vão saber que eu tô falando e por isso que é é assim o Brasil inteiro a uva é caro por causa desse tratamento aí um beijo no coração de cada um que está assistindo esse vídeo